E aí, molecada, suave? Já começa o programa com polêmica. Falcão Garcia foi condenado a 16 meses de prisão e foi multado em 9 milhões de euros por fraude fiscal. No entanto, o jogador não vai entrar em cana, já que a pena é inferior a dois anos. Ele teria sonegado o valor referente a 23 milhões de reais quando jogava no Atlético de Madrid e no final vai ter que pagar mesmo, então não adiantou muita coisa. E agora, deixa eu ver o que o Carlos Henrique mandou lá na hashtag. O Nai Emery fechou com o Arsenal. Pois é, mano. Eu já tinha avisado no News de ontem que o próprio Nai tinha vazado a sua ida aos Gunners no seu site. Ontem, o Arsenal confirmou oficialmente a contratação e logo em seguida ele já foi apresentado. E olha aí o que ele falou em sua chegada. O Arsenal é conhecido e amado em todo o mundo pelo seu estilo de jogo, seu compromisso com os jovens jogadores, o fantástico estádio, o modo como o clube é dirigido. Estou muito feliz por me juntar a um dos grandes clubes do esporte. Eu ouvi dizer que o contrato do Emery é de 3 anos e ele vai receber 5 milhões de euros por temporada. Isso deve ser tipo o salário do Fred com o tanto de comercial que ele está fazendo agora. Na Itália, o Napoli perdeu o técnico Maurizio Sarri, que decidiu dar no pé. Mas nem deu tempo da torcida ficar preocupada com a procura de um novo técnico, já que os caras anunciaram o vitorioso Carlo Ancelotti logo em seguida. E pelo visto, o presidente do Napoli é bem humorado, hein, mano? Se liga na foto que ele tirou com o novo treinador para sua rede social. Gostei da pose, hein? Tipo o James Bond depois da aposentadoria. E já que falei dos napolitanos, o clube está perto de perder o brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, para o Manchester City. Segundo o The Sun, o City vai pagar a multa para contratar o jogador. O empresário do atleta vai se reunir com os dirigentes do Napoli no final do mês para definir o futuro de Jorginho. Qualquer novidade, você vai ficar sabendo aqui, beleza? Já lá no Milan, mesmo com as investigações por conta do fair play financeiro, o clube continua de olho no mercado e teria enviado um representante para negociar com o agente de Álvaro Morata. Mas parece que os caras da Juventus foram mais rápidos e o jogador já foi até fotografado conversando com o diretor da Juve. Outra notícia que me mandaram na hashtag foi essa aqui. Desimpedidos, Iniesta pode estar a caminho do Visselkobi, time japonês em que o Podolski joga. Valeu, Lucas! Pois é, cachorro! O meio campista postou uma foto com o dono do Visselkobi com a legenda Rumo à minha nova casa. E um fato interessante é que o dono desse clube é o presidente da principal patrocinadora do Barcelona. Então isso explica o fato do Barça não ter feito jogo duro para liberar o jogador, tá ligado? Aproveitando o gancho, segundo o jornal Sport, o Barcelona deseja contratar o atacante do Santos, Rodrigo. O clube pagaria em parcelas e ele só iria se transferir em 2020. Mas o presidente do Santos descarta negociá-lo com os catalães até que eles paguem uma dívida referente à contratação do Neymar. Além do Barça, o presidente Santista garantiu que tem mais cinco ou seis clubes querendo contar com o jogador, mas que com o Barça ele não negocia. Pelo menos até o pagamento. E a última notícia do Santos é essa. O clube está negociando com o Flamengo para contratar o William Arão. Arão está em baixa no Flamengo e é um desejo do técnico Jair Ventura que já trabalhou com ele no Botafogo. Para terminar, ontem o Palmeiras anunciou que contratou o atacante Arthur Cabral. O Palmeiras comprou 50% dos direitos econômicos dele por 5 milhões. E infelizmente eu só tenho isso para falar para vocês no momento. Continuem mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag Desimpen News que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Aú!